E aí minha rapaziada linda, estou passando para mostrar para vocês esse vídeo que eu vou fazer agora com o Ebatuque É um app e eu estou em fase de adaptação e quero gravar um vídeo para todos vocês mais ou menos assim Mar e sol, gira, 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 O girassó, o girassó nos teus cabelos Batom vermelho, o girassó, o morena, a flor do desejo Ai, teu ser bem meu lençol O girassó nos teus cabelos Batom vermelho, o girassó, o morena, a flor do desejo Ai, teu ser bem meu lençol Eu desço pra rua, sinto saudável Gata selvagem, eu sou caçador O morena, flor do desejo Ai, teu cheiro é matador Ai, teu ser bem meu lençol Ai, teu ser bem meu lençol Ai, teu ser bem meu lençol Mas o lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a Belle de Ju Azul era a Belle de Ju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A Belle de Ju A Belle de Ju Belle de Ju A Belle de Ju A Belle de Ju A Belle de Ju A Belle de Ju Até o próximo, rapaziada A Belle de Ju A Belle de Ju A Belle de Ju A Belle de Ju A Belle de Ju